O nosso canal está chegando já a 250 vídeos publicados e eu acredito que tem alguns vídeos que foram postados lá atrás que talvez você por ter começado a acompanhar a gente mais recentemente ainda não tenha visto. Só que são vídeos com conteúdos que eu realmente acredito que podem te ajudar. Dentre todas as aulas de japonês que nós temos aqui, dica de aprendizado, dúvidas de inscrito que nós respondemos. Eu selecionei aqui cinco vídeos que talvez você não tenha visto para recomendar para você voltar lá atrás, assistir esses vídeos para melhorar o seu aprendizado de japonês. Então vamos lá. O primeiro vídeo fala de truques para escrever em japonês no Windows. Talvez você já tenha configurado o seu Windows para escrever em japonês nele, configurado o seu teclado japonês. E nesse vídeo eu mostro alguns atalhos de teclado para você ser mais rápido e mais produtivo na hora que você estiver escrevendo em japonês no Windows. Coisas como trocar do modo português para o modo japonês com atalho de teclado, mudar do modo romanizado para o modo hiragana por atalho de teclado e como escrever algumas letras do japonês utilizando também atalhos de teclado. Então esse é o primeiro vídeo. Ele vai te ajudar nesse processo de escrever em japonês no Windows. O segundo vídeo é como pesquisar uma palavra em kanji que você não sabe a leitura. É o seguinte, se você está navegando pela internet e você encontra uma palavra em kanji e você quer pesquisar o significado dela, você só precisa copiar e colar no dicionário ou na ferramenta que você está utilizando. Mas vamos supor que você encontrou ele escrito num papel. Ele está escrito numa embalagem, está escrito numa placa e você não tem como dar ctrl-c, ctrl-v. O que você faz para procurar essa palavra? Tem ferramenta que te ajuda nisso e esse vídeo eu mostro como. Muito importante você saber fazer isso para quando você encontrar palavras aí em kanji e você não sabe a leitura delas. Terceiro vídeo eu mostro como aprender o japonês informal. Principalmente se você gosta de ler mangás, aparece muito japonês informal nos mangás. E eu mostro que isso não é nenhum bicho de sete cabeças, não é alguma coisa que você precisa necessariamente estudar. Pelo contrário, você consegue deduzir. E eu te mostro como, na prática, abrindo um mangá na tela nesse vídeo e mostrando como aprender o japonês informal que está lá. Então é um vídeo muito bom para você, eu recomendo que você assista. Número 4, como ler qualquer coisa em japonês na internet. Claro que você tem que ter o conhecimento, você tem que estar estudando, mas eu apresento uma ferramenta, um plugin para o seu navegador. Serve tanto para o Google Chrome quanto para o Firefox para você ter um dicionário embutido lá. Assim você pode entrar em sites em japonês e só te passar o mouse sobre as palavras você consegue ver o significado dela e a leitura dela. É muito bom e é muito produtivo você ter essa ferramenta e saber utilizar ela. Existe a versão para o Google Chrome e para o Firefox. Então nós temos duas versões desse vídeo, uma para cada um. Aí na descrição está discriminado qual é qual você clica de acordo com o navegador que você prefere utilizar. E o quinto e último vídeo é como aprender japonês com o Google Tradutor. Eu sei que você fica usando o Google Tradutor como se fosse dicionário e eu sei que você já botou uma coisa em português lá para o Google Tradutor mostrar como diz em japonês para você usar isso e com certeza usou errado. O fato é o seguinte, o Google Tradutor não foi feito para ser uma ferramenta de aprendizado de idiomas, mas ele pode ser usado a seu favor se você utilizar ele de modo correto. Então eu mostro o que fazer e o que não fazer no Google Tradutor. Um vídeo muito importante, principalmente para os iniciantes que gostam de usar o Google Tradutor. Inclusive um monte de amigo meu, até mesmo parente, por saber que a gente trabalha com japonês, às vezes tem a mania de ir lá no Google Tradutor, escrever uma mensagem em português, traduzir para o japonês e mandar para mim como se eu não fosse ver que aquilo lá está cheio de erro e é totalmente artificial e obviamente feito pelo Google Tradutor. Mas enfim, nesse vídeo eu mando a real sobre o Google Tradutor, como utilizá-lo corretamente no seu aprendizado e o mais importante, como não utilizá-lo. Esses são os cinco vídeos que eu recomendo que você assista daqui do canal. Eles estão todos aqui na descrição desse vídeo, é só você rolar a tela e lá na descrição você encontra o link de cada um deles. E é o seguinte, antes da gente finalizar, primeiro, claro, se inscreve no canal se você não está inscrito ainda. E segundo, se tem algum dos vídeos daqui do canal que te ajudou, que fez diferença para você, que tirou uma dúvida que você tinha durante muito tempo, ou então que falou alguma coisa que fez diferença no seu aprendizado, recomenda ele aqui nos comentários, porque ele pode acabar ajudando outras pessoas, né? Outras pessoas podem acabar sendo ajudadas pelo mesmo vídeo que te ajudou. E às vezes eu selecionei cinco aqui, às vezes o vídeo que te ajudou não faz parte desses cinco. Então vamos complementar essa lista de vídeos úteis daqui do canal, postando aí nos comentários, beleza? Eu conto com a sua colaboração para você ajudar outras pessoas, ajudar outros estudantes. Então é isso aí, eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!